Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. O Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090 que o reace o seu DAE. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090 que o reace o Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 Km. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Joãozinho quase inocente. A professora estava dando aula de história e perguntou. Quem descobriu a América? E Joãozinho estava lá dormindo na aula com sua professora. Ele chama a atenção. Joãozinho, levanta e sai, pô. Daí Joãozinho fala. O pênis, professora. Sai e não volta mais, disse a professora. As fezes, professora. E a professora irritada fala gritando com o Joãozinho. Sai e só vai até daqui a um mês. E o Joãozinho. A menstruação, professora. As notícias, por favor. W H A S E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Confronto em Santa Cruz. Cinegrafista morre em ação contra o tráfico na Zona Oeste. Mais de 100 homens do batalhão de choque do BOP foram à favela Antares. Gelson, agachado. Momentos antes de sua morte. Imagens da ação. Gelson, Domingos da Silva, de 46 anos, funcionário da TV Bandeirantes, foi atingido com um tiro no peito. Bala de fuzil perfurou o colete. A operação da PM terminou com outros 4 mortos e 17 de tiros. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Aliás, ele estava com o colete número 3. O colete 4 é o mais potente. E o máximo que o exército autoriza. Bom, aliás, minha solidariedade é a família do Gelson Domingos, que trabalhou durante anos como câmera. Trabalhou durante muitos anos na Record do Rio de Janeiro. Trabalhou na TV Brasil e na Band. E no SPT, me parece que no SPT também trabalhou alguma coisa assim. Bom, vamos quebrar o clima agora? Vamos lá? Nas páginas 28 e 29, na sessão de AD, Fina Estampa, veja os motivos de Teresa Cristina para matar de novo. Na página 25, faltam 3 dias. O Rio estará unido na manifestação e em defesa dos royalties do petróleo. Nas páginas 8 e 9, na sessão Rio de Janeiro, Blitz do dia. No bilhete único. É difícil retirar e recarregar o cartão. Nas páginas 20 e 21, a sessão economia. Concursos oferecem 36 mil vagas com salários até 22 mil reais. Na página 24, aposentado. O calendário para se recadastrar. Bancos antecipam ao dia, datas em que idoso deve fazer a prova de vida exigida pelo INSS. No caderno ataque, Fla e Flu partem rumo ao título. Thiago Nelis marca 3 gols e comemora com o Ronaldinho Gaúcho e David para o Flamengo. Rafael Sobis fez o segundo gol. O Himen, que é o Rafael Moura, também marcou para o Fluminense. Mengão arrasa Cruzeiro no Engenhão por 5 a 1. E Tricolor vence o Inter por 2 a 1. Com as vitórias, Fla está em quarto. Há três pontos dos líderes. E Flu é terceiro. Vasco em segundo perde para o Santos por 2 a 0. 2 a 0, né? Gol de Neymar e um outro cara, que agora eu esqueci o nome. Ah, Borges, lembrei. Neymar e Borges. E agora, as notícias do site protejam seus filhos.org Fraudes, terras, delitos financeiros do Vaticano através das concordatas. Concordatas, acordos reunidos entre o Vaticano e os Estados. O mundo está despertando de uma grande letargia. Uma letargia de mais de 2 mil anos. Agora o mundo está começando a ver quem é na verdade o Vaticano e suas verdadeiras intenções e objetivas. O mundo começou a dimensionar os danos causados por esta criminosa organização e seu modo de operar. O que é uma concordata? Uma concordata é um acordo assinado entre a Igreja Católica e o Estado para regular supostamente as relações entre eles. A verdade é que as concordatas perseguem objetivos que só beneficiam ao Vaticano. Não só em exercer influência e controle em um país, senão que também e sobretudo em obter a participação de seus recursos financeiros. Há na internet um excelente recurso. Uma página que contém muita informação sobre as concordatas existentes entre o Vaticano e uns 100 milhões de nações nos 5 continentes. Nós te convidamos a visitar em www.concordwatch.eu Aparecendo o primeiro em inglês, mas tem a opção de tradução em espanhol, onde encontrar a informação detalhada e em geral os diferentes acordos existentes entre o Vaticano e centenas de nações. Aí você pode verificar os dentidos objetivos alcançados com esta infame instituição através dos tempos. E também podem visitar www.jh.to.com.br Onde encontrará mais informações e detalhes sobre este tema. E agora as notícias do site Ofo Chico. Caio Castro diz que suposto número de seu celular no Twitter foi trote. Ele afirmou que o número divulgado não é seu. Caio Castro resolveu se manifestar a respeito da polêmica divulgação do seu número de telefone pelo Twitter. O galã voltou a postar na rede social para explicar que foi apenas uma brincadeira de amigos. A verdadeira história do telefone foi que eu fui em um bar com meus amigos, meu celular ficou na mesa, enquanto eu fui ao banheiro aí, escreveu. Para não ficar mal com as fãs, ele resolveu se desculpar. Muitos tentaram ligar para o ator, mas o telefone estava desligado. Foi um trote deles. Na verdade o número nem é o meu. Estou falando sério. O meu é o 0perador21787. Desculpa pelo trote. Os fãs vão ter que se contentar com o Twitter do moço. Arroba Caio Castanheira. Ou será que Caio Castro vai dizer mais tarde que esta conta também não é de sua responsabilidade? As noti... Caraca, eu mistuei. Eu mistuei a... Eu ia falar as notícias, por favor. Mas eu falo quando termino uma piada. Mas como esta notícia não foi piada, entendeu? E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim. Globo rompe a tradição e não grava especial de Natal de Alberto Carlos. A emissora irá representar o show do cantor em Jerusalém. Os fãs de Alberto Carlos assistirão a reprise do seu show em Jerusalém. Que foi ao ar em setembro último. Ao invés da gravação de especial de fim de ano. A Globo rompeu com a tradição de mais de 30 anos. E resolveu não gravar uma apresentação inédita. O show de Jerusalém teve uma excelente... Quer dizer, não foi a primeira vez não. Na verdade foi a segunda. A primeira foi quando o Alberto Carlos perdeu Maria Rita. Aí em 90 e... Não, em 2000, né? Acho que em 2000. Em 1999. Alguma coisa assim. Aí não teve o Alberto Carlos especial. Vai ser a segunda vez que o Alberto Carlos especial não vai ser exibido. Em seu lugar vai ter exibição do Alberto Carlos em Jerusalém. O show de Jerusalém teve uma excelente acolhida do público. E atendendo aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir. E elas que querem ver novamente, vamos resibir-o. Aproveitando o fato de que por conta de seu conteúdo ecumênico. Ele casamei com o espírito das festas de fim de ano. Diz a nota oficial da Central Globo de Comunicação. E para compensar, a Globo convocou o rei para comandar a atração da mensagem de final de ano feita da emissora. No último sábado, o Roberto e mais de 130 artistas da emissora Carioca gravaram a mensagem com a canção Um Novo Tempo. O rei foi muito aplaudido e dietado por todos os artistas que estavam vestidos de branco e bege. Muito, muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal Antibia, edição 1779 de hoje. Segunda-feira, 7 de novembro de 2011. Fica por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã. Tchau pessoal, a gente se liga por aqui. Melhor dia a tua vida, minha sóia, minha sóia. A cobertura é a gente liga ao contigo, hein? Assim é Ava Pai. Fui. Vai rir para quem não sabe que foi a exposição de Ava Caps, né? Não é a pirâmide de Ava Pai. Não é a pirâmide de Ava Pai.